Tem briga aí no bolsonarismo, hein? Começou aí o abandono dos sertanejos ao Bolsonaro, ó. Essa semana, o senador Cajuru, que é muito amigo aí de vários cantores sertanejos, né? Ele é de Goiás, se encontrou com o Lula. E ele tá articulando o encontro que deve ter nessa semana ou na próxima de cantores sertanejos com o Lula. Esses cantores sertanejos, todos eles, apoiavam até outro dia o Bolsonaro. Porém, agora já não mais. Agora eles querem apoiar o Lula. Então, estão todos eles pulando de barco. O único cantor aí que parece que não será convidado de jeito nenhum é o Gustavo Lima. De resto, os outros todos estão fazendo fila pra se encontrar com o Lula. Tá feio aí pro Bolsonaro, porque um dos pilares aí da extrema-direita era usar artistas pra ficar fazendo campanha vazia. E ele, o Bolsonaro, ele apostava muito nisso. Eu dou um exemplo. Quando começou a pandemia e começaram aquelas lives dos sertanejos, todos eles faziam propaganda do Bolsonaro nas lives. Todos eles. O pior, o mais sujo, é o Gustavo Lima. Porque o Gustavo Lima aproveitava as lives que eram vistas por duas, três, quatro milhões de pessoas simultaneamente. E depois, no total, eram vistas por mais de dez milhões de pessoas. Ele aproveitava essas lives pra emitir mentiras, fake news, a favor do Bolsonaro. Ele chegou a dizer numa live que, olha, o Bolsonaro é quem fez a transposição do Rio São Francisco e levou água pro Nordeste. Outros passaram aí tantos anos e não fizeram a obra. O Bolsonaro foi lá e em menos de dois anos ele já fez a obra. Que era uma mentira, né? O governo Lula e Dilma fizeram 98% da obra. A Dilma sofreu um golpe pouco antes da obra acabar e o Michel Temer deixou a obra quase paralisada. Aí o Bolsonaro finalizou alguns trechos porque ele sabia que podia fazer esse discurso. Só porque ele sabia que podia fazer esse tipo de discurso fajuto. E aí ele paga, muito bem pago, esses artistas fajutos para fazer propaganda dele. E aí tem outros artistas aí que também chegaram a fazer na época propaganda pro Bolsonaro. Eu lembro do Bruno e Marrone, que tem aí um monte de problema aí na Justiça. Fizeram uma live e eles acabaram a live deles falando Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Lá o slogan do Bolsonaro. Uma live inclusive que nessas lives aí que esses cantores ficavam trebados. Eles bebeam assim até cair. Davam um péssimo exemplo. Assim, pra mim não tem problema nenhuma pessoa beber em casa, não tá fazendo mal pra ninguém. Ok. Só que eles davam exemplos porque tinha criança olhando e eles faziam a live pra se embebedar mesmo. E estavam quase caindo e cantando. No caso do Bruno e Marrone, o Bruno tava humilhando o Marrone ali na frente de todo mundo e tudo mais. Uma coisa feia. Pois bem, depois, esses sertanejos, na véspera da eleição, se encontraram com o Bolsonaro. E o Bolsonaro fez uma promessa pra eles. Qual era a promessa? A promessa de perdoar dívidas milionárias, multimilionárias, que muitos desses sertanejos, se não todos aí. Todos talvez não, mas a esmagadora maioria deles tem. Essas dívidas, eu vou explicar qual é a esqueminha deles pra não pagar imposto, viu? E aí depois da reunião, eu lembro que eles fizeram isso aqui, ó. Parecia velório. Ó a carinha de bunda do Zé de Camargo, carinha de bunda do Leonardo, Carla Zambelli também lá com cara de bunda. Quando o Bolsonaro ainda achava que a Zambelli era bolsonarista, né? Aqui o Chitãozinho Chororó. Tem algumas fotos na sala do Gustavo Lima. Gustavo Lima também, ó, tava com um semblante assim de... Hum, deu ruim, hein? Vou ter que pagar imposto. Vou me ferrar. Pois bem, o que acontece é o seguinte. Alguns sertanejos... Eu não posso citar o nome. O Brasil é o país em que é o poste que faz xixi no cachorro. Mas dá um Google se você tiver aí curiosidade pra saber quem. O que você vai achar. Alguns sertanejos, eles têm um esquema pra não pagar imposto. Como é que é? Primeiro, eles ficam todos ricos com prefeitos bolsonaristas que pagam pra eles shows sem licitação, muito acima do valor de mercado. Dou um exemplo. O Gustavo Lima vai fazer um show numa cidade com 46 mil habitantes e vão pagar 1 milhão e 100 mil reais pra ele de caxi. Se ele tentar vender ingresso numa cidade com 46 mil habitantes, pra ele ganhar 1 milhão e 100 mil reais, ele vai precisar que cada um dos habitantes, até os bebês recém-nascidos e até os mais idosos habitantes, até quem for surdo, todos paguem pra ele pelo menos aí 25, 27 reais de ingresso. Essa é a conta. Todos os habitantes da cidade pagando 25 reais, o Gustavo Lima consegue lucrar aí 1 milhão e pouco no show numa cidade com 46 mil habitantes. Lembre-se, eu não tô aqui calculando o custo que ele vai ter de publicidade, o custo que ele vai ter de alugar um lugar, um local, alugar um local, o custo que ele vai ter com a montagem do show. Não tô calculando nada disso. Só ingresso. Nesse caso, não. Ele não tem custo nenhum de publicidade, custo nenhum com o local pra montar o show. Nada. Ele só ganha 1 milhão e 100 mil reais limpo. Só que pra esses sertanejos aí, não posso falar Gustavo Lima, mas dá um Google aí que você vai ver quem. Não é suficiente. Então o que eles fazem? Eles criam um CNPJ e criam uma empresa de produção artística. Eu coloco entre aspas, porque é uma coisa mais... Fazem a produção, né? Tem o show. Só que eles criam um CNPJ só pra não pagar imposto. Todos os gastos que eles eventualmente têm, eles colocam na conta dessa empresa. E eles fazem o recebimento por essa empresa e pelo CNPJ que eles recebem, eles transferem pro cantor que tem aí a sua fortuna ganhando dinheiro sem licitação. E aí o que acontece? Eles vão usando o CNPJ, não pagam dívida trabalhista, não pagam direitos trabalhistas, não pagam imposto de nada. E aí o que acontece? Em algum momento o CNPJ fica sujo e começa a ser cobrado. Aí o que eles fazem? Esse CNPJ geralmente está no nome de algum laranja ou pertence a outros CNPJs que aí também estarão no nome de laranjas. E aí nunca é cobrado. Porque o governo, a Receita Federal no caso, não consegue achar quem é o verdadeiro dono disso. Então fica lá um processo na Receita Federal e eles não pagam nada. É isso que acontece, viu? Muitos sertanejos fazem isso. Então quando você vê um sertanejo na sua casa de 70 milhões de reais, uma baita mansão, saiba. Esse pessoal aí, assim como o Neymar que apoiou o Bolsonaro e passou a apoiar ferrenhamente o Bolsonaro depois de uma reunião com o Paulo Guedes e do pai do Neymar com o Bolsonaro, em que eles acordaram ali que o Neymar ia ter mais de 180 milhões de reais perdoados pela Receita Federal, os sertanejos tiveram ali a promessa de que, ó, esses processos aí que tem contra vocês, alguns aí também de dezenas de milhões de reais, esquece isso que a gente vai dar um jeito via Paulo Guedes. Aí estavam todos com cara de bunda ali. Deu ruim. Deu bem ruim. Lembremos que o Bolsonaro também pagava, ele chegou a pagar sem licitação pra esposa do Gustavo Lima fazer postos, stories nas redes sociais, elogiando o governo. Engraçado, né? Imagina, ele pagou 70 mil pra esposa do Gustavo Lima fazer stories. Imagina se o Lula pagasse 70 mil pra algum influenciador aí, petista, fazer sete stories. Aí eu falo que é gabinete do ódio, né? Mas o Bolsonaro podia com o Gustavo Lima. Aí ele fazia fake news na live dele e a esposa fazia fake news nas redes sociais. Aí pode, né? Bolsonaro está fora do baralho e agora esses sertanejos resolveram o seguinte, ó, pô, vamos falar com quem dá as cartas no Brasil hoje, que é o Lula. Aí o Cajuru disse aí ao portal O Globo que ele esteve com o Leonardo, que ele disse que é muito amigo dele, nessa semana. E que vai ter aí uma reunião do Leonardo, mesmo que estava ali com o Bolsonaro, e outros sertanejos com o Lula. E que essa reunião estava marcada pra ser num sábado, talvez sábado passado ou neste. Porém, ele não deu detalhes. Porém, a reunião não aconteceu porque sexta e sábado eles fazem show. E aí não dava pra ser num sábado. Então vai ser num dia de semana. Já está acordado isso aí. O Globo, o jornal Lauro Jardim, ele entrou em contato com o Bruno e Marrone, com alguns outros sertanejos bolsonaristas, que disseram que não foram convidados ainda. Mas não negaram que vão. Se forem convidados e forem ter a reunião, eles vão. A assessoria do Leonardo, segundo o Cajuru, a assessoria do Leonardo negou estrategicamente. Por quê? Porque eles não querem melindrar o bolsonarismo muito, falando, ó, vai ter mesmo a reunião aquela. Eles preferem que fique tudo em segredo até que tenha a reunião de fato. Pra não ter ali algum risco de falar, é, vai ter a reunião. E aí alguém trabalha nos bastidores, os traidores, pra que a reunião não aconteça. Alguém vai lá e tenta puxar o tapete. Então eles negam. Segundo o Cajuru, estrategicamente, eles negam publicamente, mas nos bastidores vai ter a reunião. É engraçado que... O Cajuru fala que é amigo do Leonardo, há mais de 30 anos, ele chama o Leonardo de mentiroso na cara dura. Ele nega, mas vai ter sim. Ele tá negando a estratégica. Ou seja, ele está mentindo para a opinião pública e para os jornalistas. Literalmente. Mentindo. É bolsominion, né? É bolsominion. Pois bem. Então vai ter aí em breve a reunião desse pessoal. Não sei o que eles vão pedir pro Lula. Provavelmente vão pedir isso aí. O Lula nunca foi de dar esse tipo aí de isenção pra... Ainda mais pra artista que ficou fazendo campanha pro Bolsonaro. Isso aí que eu te mostrei, essas fotos aí, isso foi em outubro de 2022, durante, entre o primeiro e o segundo turno da eleição, durante a campanha eleitoral, todos eles com cara de bunda ali do lado do Bolsonaro, enquanto, lembre-se, enquanto o Bolsonaro atacava o processo eleitoral. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta.